Bom, isso é um desafio, né? Os cães, assim, na verdade, eles não têm, como nós humanos, por exemplo, comendo arroz e feijão todo dia, um belo dia você não vai querer mais ver aquele prato na sua casa. Os cães, eles acabam mantendo uma rotina, né? Então, assim, se você, é lógico, oferecer uma coisa muito mais gostosa, um belo dia pode ser que ele deixe de comer a nação, né? E aí o proprietário fica desesperado, aí tenta fazer lá o franguinho esfiado, mistura na ração, e aí não há, aí reza um pai nosso, né? Pra ver se o animal se não acaba com a ração. Mas aí, às vezes, eles desistem, né? Então, aí muitos proprietários, nesse momento, acabam recorrendo a uma dieta caseira, né? Sem balanceamento nenhum, sem suplementação nenhuma, ou muitos que estão procurando, e até assistindo, provavelmente, esse vídeo, vão estar procurando uma orientação nutricional pra gente poder fazer uma alimentação natural. Mas, não, assim, geralmente os cães acabam não enjoando, assim, da ração. É que se ele oferece coisa mais gostosa, logicamente, ele vai deixar de comer a ração.